Olá, boa tarde. Durou pouco mais de três horas o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a CPI da pandemia no Senado. O ex-governador fez valer seu direito de não comparecer à CPI concedido pelo STF e deixou a comissão após discutir com os senadores. Pedi à CPI uma sessão sobre segredo de justiça para que a gente possa aprofundar nos fatos que envolvem aqueles que estão por trás do meu impeachment. Quem patrocinou o meu impeachment financeiramente, quem patrocinou o meu impeachment politicamente de forma ilícita, só a CPI, independente, senadores é que podem investigar. Então, aguardo agora mais um convite, estou aqui na qualidade convidado para que eu possa colaborar com a CPI e avançar nas investigações sobre esses fatos que estão causando toda essa perseguição aos governadores que não estão alinhados com o negacionismo do governo federal. Na medida em que começa a haver ofensas, da forma como o senador se dirigiu a mim, de forma ofensiva, de forma leviana, até mesmo chula, infelizmente eu não posso continuar dessa forma. Estou aqui para ser respeitado e respeitar. Até o momento que nós estávamos conduzindo a sessão de forma civilizada, eu continuei. A partir do momento que ela se tornou uma sessão de xingamentos, como tem acontecido nas redes sociais, eu entendi, os advogados também entenderam dessa forma, que seria o melhor encerrar, porque tudo que tinha que ser falado já foi falado, dali para frente as afirmações ofensivas são desnecessárias. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão da CPI de pedir a quebra de sigilos telefônicos e de mensagens e e-mails do empresário Carlos Wizard, apontado como um dos integrantes do suposto gabinete paralelo que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro na estratégia de enfrentamento à pandemia. O depoimento de Wizard à comissão estava marcado para amanhã, mas foi cancelado. Nós voltamos com mais informações sobre o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ao longo da nossa programação. Fique com a gente.